Boa tarde, senhora presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes. Quero saudar a todos que nos assistem pela rede e a Assembleia. Saudar aqui também, mais uma vez, o meu amigo João Medeiros, da Coab, que está aqui mais um dia prestigiando. Você vê mais que muito deputado aqui, viu, João? Você vê mais que muito deputado. Bom te ver. Manda um abraço para o pessoal todo da Coab, viu? Obrigado pela presença. Só lembrando, para quem não sabe, o pessoal, os funcionários municipais de São Paulo estão há muito tempo sem reajuste também. O último acho que foi 0,001, é isso? 0,001, alguma coisa assim. Está vergonhosa também a situação dos funcionários municipais em São Paulo. Saudar aqui a nossa assessoria policial militar, na figura da Cabo Luciene, e do soldado Pelegrini, que estão aqui diariamente nos apoiando, tratando e cuidando dessa casa. Eu quero começar a saudação de hoje. Antes de começar a saudação de hoje, quero aqui me solidarizar ao deputado Gil Diniz e ao deputado Douglas Garcia, e dizer uma coisa bem clara. Eu tenho vergonha da imprensa brasileira. Lógico que não é toda imprensa, existem profissionais excepcionais, mas, na sua grande maioria, são canalhas, mentirosos, tendeciosos, usam de ideologia triste, não vou falar nem ruim, triste, absurda, para fazer o seu trabalho. Então, deputado Gil Diniz, faça isso que o senhor falou mesmo, arrebenta na justiça. Não dá mole, não. Esse pessoal só respeita quem faz isso. É vagabundo, como o senhor falou mesmo, vagabundo. É triste, muito triste. Mas, voltando ao nosso tema aqui, dia 13 de março, hoje, sexta-feira, quero saudar aqui a cidade de Sarapuí, que comemora mais um aniversário. Parabéns a todos os amigos e amigas da querida cidade de Sarapuí. Contem com o nosso trabalho. Um abraço ao prefeito e a todos os colegas de lá também. Hoje, dia 13 de março, se completa um ano do Massacre de Suzano. Vejam como é interessante o Brasil. Isso foi comentado, todo mundo achou um absurdo. Hoje, fez um ano, mas ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra. Os caras entraram na escola armado de revólver, de machadinha, mataram jovens, mataram funcionários, mas já esqueceram disso. Estão preocupados se o Bolsonaro está com coronavírus ou não. A preocupação da imprensa é essa. A preocupação da imprensa é ficar falando mentira. Porque o que eles precisam lembrar, eles não lembram. Hoje, se completa um ano do Massacre de Suzano, onde dois ex-alunos mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola. Antes da ação, eles já haviam matado o tio de um deles, que tinha uma loja de carro próximo ao local. Um ano e a violência continua no Estado brasileiro. Infelizmente, nessa noite, nós perdemos mais um agente da segurança pública. Dessa vez, um homem da Secretaria de Administração Penitenciária, o agente penitenciário, Alexandre Roberto de Souza, de 46 anos. Ele foi morto na porta da casa dele, após ser atingido por disparos de arma de fogo, lá em Taboão da Serra. Lembre-se que, nessa semana, eu falei da morte de outro agente, do Samuel Correia Lima, que foi morto nessa semana também. Então, portanto, nessa semana, são dois agentes da Secretaria da Administração Penitenciária mortos. Mortos por quem? Por criminosos. Esse agente estava chegando na casa dele, e quando ele estava dentro do veículo, uma motocicleta e uma caminhonete se aproximaram e os dois homens desceram disparando contra o agente, que acabou sendo atingido e faleceu. Isso não é roubo, não é tentativa de roubo. Isso aqui é execução. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Os nossos agentes da Segurança Pública, da Administração Penitenciária, enfim, de todas as forças de segurança, estão sendo caçados pelo crime. E nada é feito. A nossa legislação continua branda, a polícia de mãos amarradas, fizeram uma lei maldita aí de abuso de autoridade, que favorece só bandido, mas, infelizmente, essa é a realidade brasileira. E a sociedade se cala. A sociedade observa a calada até quando acontece na sua família. E aí dá desespero, que é que o mundo para para poder resolver o problema. E, fechando aqui, eu quero falar da Operação Rodovia Mais Segura. A 42ª Operação Rodovia Mais Segura, que foi desenvolvida com 17.743 policiais. Começou ontem, perdão, é isso, começou ontem às zero horas, e foi até o meio-dia de hoje. Contaram com 8.089 viaturas, 1.824 locais de atuação em todo o Estado, e 247 pontos de bloqueio. Foram empregados os policiamentos do Tático Extensivo Rodoviário Tor, BAEP, Força Tática, Policiamento Territorial, Policiamento de Choque, Policiamento Ambiental e o Patrulhamento Aéreo. Rapidamente os resultados aqui. 33.635 pessoas foram abordadas, sendo que 225 foram presas. 69 presos recapturados, 8 menores apreendidos e 148 pessoas presas. 26.064 veículos vistoriados, apreendidas 22 armas e drogas e apreensão, deu 23 quilos de droga. É a Polícia Militar que continua trabalhando forte pela segurança. Mas a nossa legislação não adianta, a polícia prende, o juiz põe na rua, a polícia prende, no dia seguinte já é colocado na rua, porque aqui se valoriza o crime, não se valoriza o policial, e assim vai na conciliação, na conciliação, no dia seguinte o indivíduo é colocado na rua, depois de condenado, puxa pouco tempo da pena também, é colocado na rua, e o Brasil continua um paraíso dos criminosos. O Brasil continua o país onde o crime compensa, e a imprensa, e ainda não só compensa, como é apoiado por grande parte da imprensa brasileira, que valoriza os criminosos, valoriza quem faz mal para o Brasil. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Para fechar, senhor governador, nós estamos aguardando o devido reajuste, com a data base que já passou no mês de março, solicitamos mais uma vez a vossa excelência que faça o reajuste salarial para os funcionários públicos estaduais, e o prefeito Bruno Covas, não se esqueça também dos seus funcionários municipais, que a situação está muito feia também. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.